Ei, rabiscando igual rapinha, rabiscando dentro dela Eu taquei nela de lado, taquei nela de tribela Eu tô de plano, eu fiquei, tem maconha na sacola Eu nunca fui de estudar, eu preferia jogar bola Fui cobrar o bro que limpou mais que o Mbappé Eu peguei uma camiseta do Brasil pra essa vida Eu tô com a escola na mão, tá criado na orelha Eu me sinto Vini Júnior, se eu entro incendeia Eu me sinto jogador, na minha DM um ex-lourinho Que é joia amarela, da cor de um vasinho Ela joga pro corredor, ela me chama de novinho Eu já me dou a passada toda vez que eu caminho O M.T. sambando na cara do otário Ele parece Vini Júnior, ele é liso igual sabão O Sandy fazendo magia no FL, ele parece o Ronaldinho Eu tô fumando balão